Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre uma das decisões mais importantes para a sua obra. Construir a casa inteira de uma vez, construir ela em partes ou construir ela por etapas. Essa decisão pode afetar não só o tempo de obra, como o orçamento, a qualidade e o tempo que você vai demorar para poder entrar na casa. Então, fica com a gente até o final que a gente tem algumas dicas muito importantes para você seguir e algumas coisas a se levar em consideração. Então, vamos para o vídeo! Mas, antes da gente continuar, por favor, deixa o seu like, isso aqui é muito importante para a gente. E se inscreve no canal, isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostam e outras pessoas também podem gostar. Então, ele vai distribuir essas informações para mais gente, tá certo? Então, curte, compartilha, se inscreve e, agora sim, vamos para o vídeo! A primeira, que é a melhor dos mundos, que é construir tudo de uma vez. A segunda, é construir ela em partes. Ou seja, primeiro um cômodo, depois o outro, mas sempre começando e terminando. E a terceira forma, é construir por etapas. Então, faz a fundação, para. Faz a estrutura, para. Faz as paredes, para. Faz o telhado, para. E aí, para conversar um pouquinho, para te ajudar a decidir sobre qual forma você vai escolher para a sua obra, a gente vai citar alguns prós e contras de cada uma dessas formas. Então, vamos com a gente! E, para quem finalizar até o final do vídeo, uma dica importante para os casais, que são 95% dos nossos clientes. Vamos começar falando sobre a forma que, para mim, é o ideal. Construir a casa inteira de uma vez. Alguns prós muito legais dela, que é a agilidade. Quando você começa, você já tem tudo planejado e vai de cabo a rabo, da terra à casa pronta, em um ano, um ano e pouquinho. Então, realmente, é uma grande vantagem se você estiver com pressa. Outra vantagem é o controle do processo. Como você tem todos os profissionais, todas as etapas planejadas, com os fornecedores certos, você tem certeza que, quando você começar a obra, você vai ter todo o material, tudo pronto, tudo disponível para chegar até o final dela, inclusive fornecedores. Como, por exemplo, esquadrias. Você pode contratar as esquadrias muito lá no começo da obra, e, quando chegar a hora de instalar, ela já vai estar pronta, sem atrasos. Outra vantagem é que o projeto fica mais simples. A gente não precisa pensar em como destrinchar a execução dessa casa. Então, a gente consegue possibilidades de fazer um volume maior, uma casa mais complexa, porque toda a estrutura dela vai ser uma só. E, juntando tudo isso, com todos os fornecedores sendo contratados praticamente de uma vez, todos os materiais sendo comprados praticamente de uma vez, a gente tem a maior vantagem. É a economia por escala. Você não vai comprar mil tijolos para fazer um quarto, depois dois mil tijolos para fazer uma sala. Você vai comprar 10 mil, 15 mil tijolos de uma vez. Você vai comprar 500 sacos de cimento de uma vez. Então, isso daí te dá uma grande vantagem na hora de negociar com seus fornecedores. Além disso, como a gente não tem que ficar brigando entre começar uma etapa, terminar uma etapa, começar uma etapa, emendar na outra etapa. A gente acaba tendo um controle de qualidade muito maior. Todas as etapas, todas as empreitadas da obra são feitas na ordem certa, do começo ao fim. Então, imagina só. Você vai fazer uma cobertura gigantesca, só que você vai fazê-la em partes. Você vai ter que ficar emendando o telhado, vai ter que ficar emendando manta asfáltica. Imagina só como é difícil conseguir fazer isso e deixar perfeito, como se tivesse sido tudo feito de uma vez só. E o que é a grande vantagem desse tipo de obra é que os bancos financiam. Eles têm certeza que daqui a um ano ou um ano e meio, eles terão uma casa para tomar de volta caso você não pague empréstimo. Então, essa daí é a forma mais fácil de você conseguir um financiamento para a construção. E agora um pouco dos contras dessa forma de construir. E a primeira é óbvio, o investimento inicial é gigantesco. Você vai ter que desembolsar todo esse dinheiro, um milhão de reais, ao longo de um ano. Então, isso realmente é uma coisa que pode ser decisiva para o sim ou para o não. A gerência da obra fica muito mais complexa, porque você vai ter uma dezena de funcionários trabalhando lá dentro em várias etapas diferentes. Então, exige que você, ou seu mestre de obra, ou seu administrador de obra, ou todos os três, tenham uma boa expertise no meio do canteiro de obras. E o maior perigo desse tipo de empreitada é a casa tem que caber no orçamento. Porque se chegar perto do final e a casa não estiver concluída, você vai ter uma grande dor de cabeça depois com o banco, com arrumar um lugar para morar sem a casa estar completamente concluída. Então, esse daí exige um gigantesco planejamento logo no começo do projeto. Não só da obra, do projeto. Do planejamento disso tudo. O que, consequentemente, gera um tempo maior de planejamento inicial. Mas que, com certeza, vale muito a pena. E agora, a segunda forma de construir, que é construir em partes. Nós já fizemos vários projetos aqui no escritório que foram pensados para serem executados em partes. Então, a gente tem que pensar na estrutura dele, para uma parte não sofrer interferência da outra. A gente tem que pensar na forma de se executar, por exemplo, uma piscina que vai ser executada depois. Ou seja, depois da casa pronta, como é que a gente passa um trator, um caminhão lá para trás do terreno, para a gente poder executar essa piscina da forma menos traumática possível. Então, é um jeito mais complexo sim, mas é uma excelente opção para quem tem pressa ou está com orçamento bem curto. A maior vantagem disso é um investimento inicial bem menor. Porque você não precisa despender todo o dinheiro que você vai precisar para construir os 400 metros quadrados que a casa vai ter. Você pode construir primeiro a sala com a cozinha e um quarto de hóspede que vai servir para você usar como suíte master. Por exemplo, estou inventando isso agora. Então, isso daí tira um grande peso do seu orçamento inicial. Com isso, como você não vai construir tudo de uma vez, você não precisa ter necessariamente o planejamento total da casa inteira, de todas as etapas. Então, você pode ter um projeto básico de arquitetura para a área gourmet, para a piscina, mas sem os detalhamentos disso. O que vai abaixar o seu também investimento inicial e o tempo de planejamento que você precisa para poder pensar nessa primeira fase. E a segunda maior vantagem desse jeito é o tempo menor para você poder entrar na casa. Então, se você está pagando um aluguel muito caro, se você está louco para ir para aquele terreno e não aguenta mais o seu vizinho, essa com certeza pode ser uma excelente opção. Porque você tira pela metade o tempo de execução da obra e é fácil do planejamento também. E aí, em vez de você demorar um ano, um ano e meio para poder se mudar para casa, algo em torno de oito meses, você já consegue. E isso eu estou falando de uma casa com alvenaria convencional, que é um dos métodos mais lentos que a gente tem para poder construir. Além disso tudo, você, ao longo da obra, vai ter bem menos pessoas trabalhando no seu canteiro de obra. Porque você não precisa de uma equipe gigante para fazer uma super estrutura gigantesca. Normalmente, um pedreiro e um ajudante já dão conta de fazer aquela estrutura em um tempo hábil. Aquela estrutura da sala em um tempo hábil. Então, facilita muito o trabalho de gerenciamento de obra. E, assim como a primeira, você também consegue financiar. Claro, o projeto tem que ser feito em etapas também. E cada uma das etapas vai exigir um novo financiamento. O que é um pouco mais complicado, é um pouco mais caro, as taxas são um pouco mais altas. Mas, ainda assim, é uma possibilidade para quem não tem todo o dinheiro ou realmente não quer tirar dos investimentos e colocar na obra. O que realmente é enterrar dinheiro. Se bem que, com juros a 13,75%, nem tanto assim. Mas, vamos lá, tem uns motivos para ele estar alto. Uma curiosidade aqui. Ano retrasado, quando os juros estavam a 2%, literalmente não fazia sentido você tirar o dinheiro de investimentos, de ações, de fundos, etc. e colocar na casa. Valia muito mais a pena você pegar um financiamento e, com o dinheiro do financiamento, pagar a obra. E aí, é óbvio. Ela tem grandes vantagens, mas ela também tem grandes desvantagens. A gente, primeiro, precisa pensar no projeto para ser executado em etapas, como eu já falei. Então, a gente tem que fazer a estrutura de forma que uma não interfira na outra. Ou que, pelo menos, seja fácil da gente fazer um bloco e depois criar outro bloco perto. Mas, não encostado, não colado, não integrado. Porque, imagina como é difícil a gente conseguir ficar unindo vigas prontas junto com a viga que vai ser feita agora. Tem que ficar quebrando, engastando. Isso daí é a receita certa para aparecer um monte de trinca na casa. Além das questões do projeto em si, você vai ter que, toda vez que começar uma etapa nova, buscar novamente aqueles profissionais. E vocês sabem, pedreiro uma semana está aqui, outra semana está lá na outra. O mestre de obra, muitas vezes, não pode mais naquele momento. Ou ele se mudou. Então, você vai ter sempre que ficar buscando novas pessoas para poder construir. Novos fornecedores, porque pode ter sido que um já tenha aumentado o valor. Outros materiais de acabamento, porque o que você escolheu lá no começo, talvez já não esteja mais disponível dois ou três anos depois. Então, isso daí tudo tem que ser levado em consideração. Porque isso daí vai aumentar muito a complexidade da gerência da obra. E, além desses fatores mais técnicos, digamos assim, você também vai precisar lidar com aquela bagunça da obra acontecendo bem do lado do seu quarto, com toda aquela poeira e barulho da obra acontecendo. Então, se você não trabalha em casa, menos mal. Mas, se a sua família fica em casa, isso daí realmente pode ser uma dor de cabeça. Um exemplo. Na casa dos meus pais, uns anos atrás, a gente morava na casa e a gente resolveu fazer uma piscina gigantesca depois. Dessa forma. Afastada da casa, 10 metros, o terreno era gigantesco. Então, tudo bem, a gente não teve tanto problema com essa questão. Mas a poeira que isso fazia... Imagina só, cavar metros e metros e metros cubos, ter caminhão, trator, pedreiro, um monte de gente entrando, tendo que lidar com os cachorros, né? Para eles não morder os pedreiros. Então, isso daí realmente é uma coisa que você tem que levar em consideração. Essa bagunça não é para qualquer um. E também, sobre as exceções dos materiais, a gente vai perder a economia de escala. Porque a gente não vai poder comprar muito tijolo. Se comprar 10 mil tijolos, 15 mil tijolos, deixar armazenado no quintal, eles vão estragar depois de dois anos. Então, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que ficar comprando de pouquinho em pouquinho, pagando vários freques. Isso daí encarece o custo total da obra. Mas, mesmo com todos esses contras, né? Que são lidáveis, continua sendo uma opção muito legal se você tem pressa, pouco dinheiro, ou realmente não quer fazer uma coisa gigantesca logo no começo. E a terceira forma, que para mim é o pior jeito, que é construir em etapas. Ou seja, começa a fundação, termina a fundação. Começa a estrutura e as paredes. Aí termina, para. Depois começa o telhado. Aí termina e para. Aí depois vai para os acabamentos. Termina e entra, eu acho. Essa forma tem três vantagens. A primeira delas é o investimento inicial menor. Então, você pode começar a casa enquanto você ainda está juntando dinheiro para construir a própria casa. O que tira um grande peso do orçamento, mas depois que você começa, você tem que ter certeza que você vai até o final. Porque se não, depois, imagina só, vender uma casa no meio da construção. Aí, ó, difícil para caramba. A segunda vantagem é a facilidade do gerenciamento da obra. Afinal de contas, você vai ter uma etapa, duas etapas no máximo sendo executadas ao mesmo tempo. Então, isso daí tira muita gente do canteiro de obra. abre muito tempo entre as etapas para você poder buscar orçamento de material, buscar orçamento de mão de obra, né? Então, isso daí talvez te ajude a economizar no final das contas. E, assim como a primeira, a construção total, a gente pode fazer o projeto como se fosse uma casa inteira, num bloco só, num grande bloco. Porque a gente não vai precisar ficar lutando para emendar a estrutura, acabamentos, esquadrias, telhados, etc. A gente não vai ter que ficar fazendo aqueles puxadinhos estruturais que dão muito trabalho para a estrutura e para a execução depois. E aí, vamos falar dos contras. E esse daqui é realmente um dos pontos mais importantes desse vídeo. A primeira grande desvantagem de fazer a casa em etapas é o tempo enorme entre você começar a primeira pá de terra que você coloca lá dentro e ir até a casa ficar pronta. São anos que você demora para poder conseguir sair da casa que você está, do apartamento que você está, do aluguel que você está, do financiamento que você está, até entrar na casa nova. Ou seja, do começo até você conseguir entrar, é só gasto duplo. São dois IPTUs, são dois condomínios, são duas contas de água, duas contas de luz. Às vezes, o aluguel de onde você está, então, realmente, não é uma coisa muito legal. Além desses fatores bem práticos do dia a dia, com a nossa queridíssima inflação, você tem que levar em conta que o dinheiro que você colocou lá, por exemplo, 100 mil, 150 mil reais, enterrado no chão, literalmente, para poder fazer a estrutura, se você tivesse deixado esse dinheiro rendendo lá nos seus 10% ao ano, que nem é tanta coisa assim, durante dois ou três anos, até você conseguir ter o dinheiro inteiro para poder construir a casa, imagina só quanto você não consegue ganhar e economizar. A gente está falando aí de por baixo, 20 mil líquido? Então, só aí você já tem outro custo escondidinho nesse tipo de obra. Além disso, nenhum banco vai querer financiar uma obra para você, sem prazo para acabar. Então, você não consegue financiar isso, porque você vai ficar empacado no meio da obra, com financiamento travado, porque eles não vão liberar o negócio até você terminar tudo, 100%, e aí é juros em cima de juros, é muito caro. E aí, o risco de você estragar uma etapa anterior, pelo tempo que você vai demorar para fazer a próxima, pode ser um grande custo a mais. Por exemplo, se você faz as paredes, se você reboca elas e não pinta, não passa um impermeabilizante nelas por fora, aquele um ano que você vai demorar para poder pintar, um ano, dois anos, você vai demorar para poder pintar essa casa por fora, vai fazer com que algas, lodo, criem nessa parede, e depois vai ser muito mais difícil você conseguir limpar e dar um acabamento melhor nessa parede. Bom, então, depois dessas explanações todas, alguns pontos que você tem que considerar na hora de escolher isso, tá bom? O primeiro e óbvio é o tempo que você tem disponível para terminar essa casa, o tempo que você tem para sair do seu apartamento, da sua casa, para você mudar de cidade, por exemplo. O segundo e óbvio também é o orçamento da obra, né? Cada uma dessas tem custos escondidos que tem que ser muito bem avaliados antes de começar, porque senão você pode entrar numa fria. Outro ponto é a necessidade de financiamento. Alguns formatos são bem mais fáceis de conseguir financiamento, enquanto outros são bem mais difíceis. A forma de contratação para poder executar essa obra, se você vai contratar uma empreita global ou uma administração da obra com um mestre de obra, ou se você vai contratar só o mestre de obra ou só o pedreiro, boa sorte, a gente tem um vídeo só sobre isso, eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui na descrição. Isso daí tem muito a ver com o formato que você vai construir sua casa, porque imagina só, se toda vez que você for construir uma casa em partes, você tem que contratar de novo outra empresa para poder... outra empresa ou a mesma empresa para poder executar aquele quarto de caba-rabo. Aí depois contrata de novo, outro contrato, outro orçamento para fazer a sala, outro orçamento para fazer a piscina. Olha a dor de cabeça e o custo que você vai ter com isso. Porque lembrando, toda vez que uma construtora vai começar uma obra, eles têm custos enormes iniciais e toda vez eles vão colocar isso no orçamento. E o mesmo vale para os mestres de obra. É difícil você ficar fazendo obrinha pequena assim. São poucas as pessoas que trabalham bem com pequenas reformas, digamos assim, criação de anexos. Você consegue profissionais muito melhores, muito mais bem qualificados se for para fazer a casa inteira de uma vez. E por último, não menos importante, a quantidade de estresse que você está disposto a ter ao longo da sua obra. Se você não quer ter estresse, vai na casa inteira com uma administração excelente de obra que é jogo ganho, desde que você tenha um orçamento disponível para isso ao longo desse tempo muito curto. E se você não se importa daquela baguncia no meio da obra, talvez a execução em etapas pode ser uma boa opção para você. Concluindo então, gente, a forma que você vai construir a sua casa é provavelmente a decisão mais importante que você vai ter que tomar. Todas as outras são decorrência dessa. O seu arquiteto, ele pode te ajudar, é papel nosso ajudar você a estabelecer um plano de ação para a sua obra, para a sua casa, para a sua vida, quase. Certo? É muita coisa que envolve até mesmo a convivência entre as famílias. E aí, para quem ficou até aqui, a dica bônus. Muitos dos nossos clientes, ou praticamente todos, são casais. Casados. Às vezes não, só juntados. Mas, a gente percebe o tanto que é difícil. Nós somos um casal. Então, a gente sabe o tanto que é difícil ter que lidar com essas decisões que envolvem somas gigantescas de dinheiro, uma quantidade enorme de possíveis estresses e uma incerteza muito grande. Isso daí faz parte da obra. Então, primeira coisa, estejam juntos, conversem, evitem brigas, não precisa. Qualquer coisa, a gente tem contato de terapeuta ou de casal também, tá? Não tem problema. Mas, a gente precisa que vocês sejam uma equipe muito unida. E, a gente está aqui para poder direcionar vocês em todos esses pontos que a gente conversou aqui e muitos outros. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. que isso daí tenha realmente ajudado a você na hora de tomar essa decisão importantíssima. E, se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso daqui te ajudou, compartilha, compartilha no WhatsApp. Pode mandar para aquele seu tio que, o tio do terreno, ele deve gostar de saber disso. Então, por favor, se inscreve no canal, deixa a sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo da Nume Arquitetura. Tchau.